E ainda essa tendência azul, hein? Esse azul. E é essa tonalidade aqui, Kelly, que vai vir com tudo. Tá perfeita. Que promete... Nossa! Já mandaram avisar que... Já mandaram essa cor aqui, ó. E misturado com aquele misturado assim, né? Fazendo mix com aquele amarelo manteiga. Essa cor aqui, Kelly. Nossa, gente, se preparem. Nossa, tô ansiosa! Já mandaram avisar que elas já mandaram lista de transmissão e que essa cor tá sendo muito pedida. Sério? Muito pedida. Eu tenho que correr pra garantir, hein? Gente, ó. Eu já quero também esse. Eu acho que eu vou levar esse daqui pra mim, porque eu achei muito lindo. Pietra, vamos lá. É conjunto? É conjunto. Isso daqui é conjunto. Uuuuh! Tá? E aí a gente tem o azul, que é cor tendência. Mas pra quem também não gosta de sair do básico... Aham. A gente também tem o preto, que também é mais... Maria Cristina Peixoto falou... Oi, Pietra, você está linda! Oi, muito obrigada! Maria Cristina Peixoto. Maria Cristina, um beijo. Muito obrigada pelo carinho. Segundo a gente, às vezes, está com a cara amassada, né, no final de semana. Não. Vamos receber uns elogios. Né? Ó lá. Gente, agora eu quero saber de vocês. Vocês vão na tendência azul ou vocês vão no preto? No preto, eu pegaria os dois, que é... Vanessa Van. Beijo, Vanessa! Beijo, Van. Olha, porque eu sou fã de conjunto. Pois é. Eu acho que assim, facilita a nossa vida. Esse aqui é um conjunto belíssimo pra quem quiser trabalhar de social. Pois é. No verãozão que está chegando, que ele é muito mais quente. A gente quer estar bem vestida, quer estar com uma alfaiataria moderna. É uma ótima opção, tanto preto quanto azul. E esse aqui, Kelly, ele vai até o GG. Uau! Ele vai até o GG, está saindo R$ 289,90. R$ 289,90. O conjunto, tá? As duas peças. E aí, PMG e GG, o meu é o tamanho G por conta do quadril. O M daria? Daria. Tranquilo. Só que ele ficaria mais agarradinho aqui no meu quadril. E eu prefiro, como é pantalona, eu prefiro ficar bem soltinho. Um beijo pra Norma, que tá aqui também. Um beijo, Norma. Ó, a Mirinha deu uma sugestão boa. Obrigada pela sugestão. Azul para o dia, preto pra noite. Gostei. Gostei da Mirinha, gostei. Ela é das minhas, viu? É igual eu, que eu não sei. Gente, eu sei decidir. Pronto. A maipeta tá lindo mesmo. Olha, gente. E olha que legal. Aqui atrás, ó, na cintura, tem um elástico. Olha, gostei, hein? Olha a parte de trás, olha a parte da frente, ó. Ela é trabalhada. Gostei. Então fica super elegante. Dá pra fazer sobreposição com camisa? Dá. Dá pra fazer sobreposição. Dá pra gente... Ó, a gente não monta só as t-shirts na cesta, que já juntou tudo, né, Kelly? Só tem tamanho G e um pouquinho de M. Ó, dá pra gente usar com as t-shirts. Dá. Dá pra usar com as camisas listradas, que a gente lançou também. Dá pra usar com a camisa de chifão também. Aquela de... Linda. E a regata de chifão também, ó. Nossa, tudo. Então, isso que eu vou confundir, são duas t-shirts. Música E a regata de chifão também, ó. E a regata de chifão também, ó. Música